Agora a participação da rádio Belém FM, em Belém do Pará, com o Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro Gastão Vieira. Bom dia. Vamos falar com você, Belém FM, Antônio Carlos. A nossa pergunta a fazer, ministro, é que a região norte sempre foi, sempre será, né? Talvez com a sua, agora na sua frente aí, melhor aí nosso estado da região norte, do Pará. Porque Pará, pode entrar para a Amazônia, né? Da Amazônia, que hoje o mundo todo vê com bons olhos, né? A Amazônia, então, a região norte, como a gente pode ver, é muito esquecida, entendeu? O ministro, eu queria só ver, só olha do lado da região sul, sudeste, nordeste, mas a região norte, praticamente, praticamente, continua esquecido. Então, eu peço a gentileza aqui, que tem de bom, hoje em dia, ministro, turismo, tem para oferecer para a região norte, a turismo aqui no Pará. Bom dia, ministro. Bom dia, Antônio Carlos. Antônio Carlos, quando nós nos referimos, e a pesquisa que aponta isto, é de que o nordeste é o destino preferido dos brasileiros, nós estamos nos referindo muito àquele turismo ligado ao sol, ligado ao mar, enfim, ao lazer, né? Na beira da praia, etc. Belém, São Luís, Manaus, são capitais com características diferentes. O que nós temos a oferecer é uma arquitetura que marca uma época, uma época que foi esplendorosa, tanto para Belém, quanto para Manaus, quanto para São Luís. E nós precisamos, e estamos fazendo isso já em contato com os secretários estaduais de turismo desses estados e com os secretários municipais destas capitais, para fazer um tipo de campanha que atrai um turista que não queira apenas sol e praia. Ele queira também ver a arquitetura, a gastronomia, a festa do sírio. Anteriormente, nós estávamos falando aqui do turismo religioso. Acho que o sírio hoje representa, em número de pessoas, a maior manifestação religiosa que existe no país. Portanto, o Ministério do Turismo pretende apoiar, com divulgação principalmente, para ampliar o número de pessoas que vão buscar a cidade de Belém por ocasião do sírio, aproveitar a gastronomia e aproveitar essa belíssima recuperação que vocês fizeram da zona do Cais, ali do Porto, do Rio, que, na verdade, é um grande centro gastronômico. Além da gastronomia do Pará, que chama a atenção e que tem chamado a atenção do turista estrangeiro. Portanto, é uma outra maneira, é um outro tipo de oferta turística, mas que nós estamos muito atentos para turistas que se destinem a São Luís, a Manaus e a Belém, num roteiro que, se possível, poderia ser um único roteiro. Alguma outra pergunta, Antônio Carlos? Eu quero enfatizar que a região norte, o Pará, precisa de mais recursos, mais apoio do governo federal, porque o governo tem que trabalhar, porque, pelo que a gente vê aí, a situação aí, o Pará é muito complicado. É uma situação boa de ser ministro. E aí E aí E aí E aí E aí